Opa! Lucas Xavier! Hoje a gente vai falar sobre um aplicativo e um sistema de ônibus sensacional que é o Dublin Bus aqui em Dublin, Irlanda. Beleza? Eu tô aqui tomando um café, preparando pra ir pro trabalho e aí vocês vão acompanhando a minha ida aqui de casa até o centro da cidade. Beleza? Só pra começar, vou pegar meu telefone aqui a gente consegue, vou mostrar pra vocês o aplicativo Dublin Bus que é esse carinha aqui esse carinha aqui, Dublin Bus e aqui eu tenho um overview de todas as pesquisas que eu posso fazer posso procurar por parada de ônibus, por rota, por endereço e os pontos próximos a mim, tá? Eu tenho aqui já dois salvos que são os que eu mais uso então tem esse aqui, Mon Prospect Avenue Seapork Portaments, que é o Stop 1755 posso olhar aqui e eu tenho todos os horários dele e o destino que ele tá indo, tá? Então aqui é o ônibus 130 ele tá indo em direção a Abbey Street, via Fairville e aqui os horários, tá? Posso dar um refresh aqui e aí eu posso acompanhando aqui em tempo real quanto os horários aqui bem legal, bem útil faz você ter uma ideia bem interessante quanto a sua organização aí pra você pegar os ônibus e também organizar seu cotidiano, seu correria aí posso mostrar aqui no Maps também Show em Maps ele vai mostrar pra mim todos os pontos de ônibus próximo a mim o verdinho ali, isso é o meu aquele que eu tava vendo e aí e aí então a gente vai eu vou me trocar, eu vou me trocar aqui tomar um café e aí a gente vai lá pra rua e depois eu vou explicar mais algumas paradinhas beleza? então, até já opa, voltei bom, já tô aqui no ponto e interessante é que aqui no ponto vocês podem ver que tem o número do ponto esse aqui por exemplo, 1755 e aqui 1755 também pro pessoal ler em braille, tá? se o pessoal tem alguma deficiência visual isso é bem legal e isso ajuda você a a se localizar onde você tá você pode procurar por parada de ônibus igual eu falei, eu tava falando pra vocês e lá eu vejo o ônibus, ó aquele cara grandão amarelo eu vou pagar com moeda aqui que é o que eu tenho mas a gente pode pagar com leap cards também que eu vou explicar agora daqui a pouquinho não, não pera aí que a gente já vai acompanhar a gente já vai acompanhar e aí de realizar o pagamento via moeda uma coisa muito interessante é que você só pode pagar os ônibus com as moedas tá? e aí eles te dão um receipt igual esse aqui então, ó olha aí caso ele comprou errado eu dei 2,80 e era 2,70 e aí ele tinha que me dar um crédito de 10 cents e aí o interessante é que quando você não tem as moedas trocadas por exemplo, o meu trecho aqui até o centro que eu sabia era 2,80 mas mudou 2,70 agora eu desce 3 por exemplo ele tinha que me dar um crédito de 30 centavos né? no caso de 2,70 e aí ele não me devolve os trocos ele me dá um outro papel que é basicamente igual a esse uma parte maior desse que você tem como crédito e pode ir no Dublin Bus no centro da cidade que é na O'Connell Street e você pode pedir o refund desse dinheiro entendeu? é bem legal porque isso te evita aquelas filas imensas dentro de ônibus que a gente tem acostumado no Brasil por exemplo pelo menos na minha cidade era assim outro meio de pagamento bastante interessante é você usar o Leap Card que é esse cara aqui esse cara aqui é uma carteirinha de estudante que você faz quando você chega aqui em Dublin e você faz ela dentro da Trinity College que é uma mega faculdade que existe aqui muito legal muito interessante e você tem um custo de 15 euros para emitir ela tá? aí sai na hora você preenche o formulário lá com o seu passaporte e a sua carta matrícula da escola e aí você já emite a carteirinha na hora e aí como é que funciona para você utilizar ela com a utilização do ônibus do Dart de Lewis você pode utilizar esses meios de transporte você pode recarregar uma quantia de dinheiro para cada tipo de transporte então por exemplo no ônibus você pode recarregar a quantia que você quiser por exemplo eu quero recarregar 5 euros 10 euros 15 euros fica a seu critério você pode recarregar por dias específicos por exemplo por semana eu quero utilizar uma semana você carrega por semana ou por mês essa tabela de tarifas fica dentro do site da LeapCard e aí eu vou deixar para você o link aqui embaixo na descrição você dá uma acompanhada nos valores mas é bem interessante porque você tem um desconto bem legal quando você está utilizando a carteira de estudante tá? isso seja no ônibus seja no Lewis ou seja no Dart tá? e outra coisa bastante interessante é que você tem parceria o LeapCard ele tem parceria com algumas empresas como aqui eu não sei se o sol está atrapalhando aqui mas enfim espero que a imagem não fique ruim e aí voltando a falar aqui você consegue ter desconto em algumas empresas como listado aqui atrás então por exemplo o que a galera mais gosta os estudantes aqui gostam é do McDonald's por exemplo você pode ir no McDonald's pedir um student meal aí você vai pagar 5 euros por exemplo no Big Mac ou Mac Chicken você vai pagar 5 euros isso é bem legal no valor normal é 7 e tem um desconto na Boots também que é uma farmácia mega grande aqui você pode comprar as suas coisas de higiene pessoal por exemplo perfume e tudo mais tem um desconto bem legal beleza? bom acho que basicamente a utilização do ônibus é essa eu vou fazendo alguns takes aqui pra vocês e aí vocês vão acompanhando depois eu indo pra trabalho vou fazer alguns flashes de algumas caminhadas e é isso aí beleza? a gente continua aqui e aí a gente vai se falando beleza? um abraço boa tava esquecendo de uma coisa muito interessante aqui pra vocês que é a questão do Wi-Fi aqui nos ônibus e no Dart acho que no Luas também tem eu não lembro você tem Wi-Fi free pra você utilizar então ó eu tô aqui com o meu celular vou conectar aqui pra vocês darem uma olhada ó Wi-Fi vou ativar meu Wi-Fi aqui tô muito difícil peraí Wi-Fi Dublin Buzz Wi-Fi conectando ele vai pra mim uma tela de login na verdade né vamos aguardar aí ah não foi porque eu tinha acabado de logar enfim é você já tá conectado você já pode utilizar a internet aí sem problema nenhum isso é bem legal pode acompanhar as novidades aí do seu dia a dia ler notícia e tudo mais uma coisa bastante interessante aí que os transportes públicos eles oferecem pra vocês pra gente e é uma baita mão na roda se você não tiver um 3G quiser ver alguma situação de mapa essas paradas é bem legal beleza vamos continuar aí tchau Opa, parei aqui uma parada bastante interessante que eu achei e acho interessante compartilhar com vocês, essa parada aqui do ônibus, então mesma coisa que a gente tava vendo no aplicativo Dublin Bus, você tem no centro da cidade, mais arredondezas no centro da cidade, você tem umas paradas dessas aqui, uns letrês digitais falando quais são os próximos ônibus e quais são os horários deles, é bem legal, você pode acompanhar aqui, isso te ajuda a se situar e é a mesma parada, a mesma ideia do Dublin Bus, esse aplicativo que eu tava falando pra vocês lá, é bem legal, tô aqui na Alcona Street e tá uma baita reforma aqui, ali já é o Spire na frente, os ônibus e tudo mais, o lugar é bonito demais e tá frio hoje, meio friozinho. E hoje, por incrível que pareça, 14 de janeiro de 2016, faz um ano que eu completo tô na Irlanda. Ê, aniversário de Irlanda, velho, muito bom. Nesse tempo que eu tô aqui, aprendi muita coisa, experiência sensacional e coisa boa. É, ali é o Spire de novo, olha ele aí, que coisa mais linda, velho. É sensacional. E pra mim, quando eu quero me situar onde eu realmente tô, eu gosto de pegar uma inspiração nesse lugar aqui. Esse é o Correio, é o mais chamado como DPO. Meu, essa imagem aqui é sensacional. A bandeira da Irlanda lá em cima, aquelas estátuas, é coisa surreal. É muito bonito. E, velho, obrigado Irlanda por me receber, obrigado vocês aí por acompanhar em todos os conteúdos que eu compartilho, aqueles que eu ajudo a realizar sonho, aqueles que eu tenho o privilégio de trabalhar junto, e, meu, só tenho a agradecer a cada um de vocês por tudo isso que tá acontecendo e, sem muitas palavras, garganta chega a dar um nó. É isso aí, então, a gente vai, vou terminar por aqui, e aí qualquer coisa, você pode me perguntar, pode me mandar mensagem, pode me deixar um comentário aqui, e aí a gente vai se falando, beleza? Um beijo, um abraço, uma perdão pra você, e até mais.